Vamos ao vivo com o Sidney Cardoso, o Sidney chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um homem que foi esfaqueado neste final de semana. Sidney. Olá novamente Ana, Totó, a todos, bom dia. Isso mesmo, o final de semana também foi marcado por violência em Três Lagoas. Um homem de 23 anos foi deixado na UPA, ensanguentado, esfaqueado, por uma pessoa desconhecida. Segundo os médicos, a polícia foi acionada e relatou o caso, a ocorrência que aconteceu neste sábado. O homem foi identificado como Eric Adrino Camargo. Segundo os médicos, ele perdeu muito sangue, estava em estado muito grave e se mantém agora internado até o momento na UPA. O caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento, a DEPAC, e segue sendo investigado pela polícia, Ana. Nesse final de semana também, no sábado, foi registrado um roubo a um jovem ali no bairro Jardim Angélica, na avenida Ranoff Marques Leal, nas proximidades ali da avenida indo pra São Paulo. O jovem foi abordado na porta de casa quando chegava em uma bicicleta elétrica. Segundo a vítima, cinco homens em um carro chegaram e abordaram ele e disseram, inclusive, segundo a vítima, que ali era facção. E aí subterraíram a bicicleta elétrica do jovem com violência e fugiram do local. Muita violência nesse final de semana, Ana. Pois é, Cid, nós tivemos também ainda aí um caso de violência doméstica, né? Infelizmente, essas ocorrências não param aqui em Três Lagoas. Lembrando que nós estamos no mês de agosto, que é o mês voltado pra se combater a violência doméstica, mas infelizmente tivemos uma ocorrência por violência doméstica. Sim, um caso bem delicado, inclusive, Ana. Aconteceu ali, a polícia foi acionada pra comparecer ali no bairro Nova Três Lagoas, nas proximidades ali do posto de saúde. A segunda vítima, uma mulher, o ex-marido, apareceu em um veículo na frente da casa dela pedindo pra conversar. E ela avistou que ele estava armado, ela estava acompanhada do atual namorado dela, e segundo ela, o ex-marido chamou ela pra entrar no carro pra eles conversarem. Então, ela percebendo que ele estava armado, ficou com medo e pediu pra ele se acalmar e ir embora, pra depois conversar em outro momento. Porém, ele tentou insistir. Mas aí, o marido, o atual namorado da mulher, acionou, né, denunciou um 9-0 e a polícia compareceu ao local. Em perseguição pelo bairro, a polícia conseguiu localizar o suspeito, né, e abordou ele. Inclusive, não encontrou nada ilícito nele, porém, encontrou sim a arma de fogo, que inclusive era artesanal, de calibre .38, com ele que estava escondido no carpete do carro. Em depoimento à polícia, ele alegou que, sim, viveu 9 anos com a mulher, e segundo ele, um dos motivos da separação é que ele tinha descoberto uma suposta traição por mensagem do celular da ex-mulher. Em contradição, a ex-mulher já alegou à polícia que o término foi devido ao homem ter suspeita de caso de abuso contra a própria filha de 12 anos de idade. É uma situação bem complicada, Ana, são versões contrárias aí. Porém, segundo a vítima, esse caso de tentativa de abuso contra a própria filha está sendo investigado pelo Conselho Tutelar já. Então, é uma situação em que a polícia está investigando já, a partir de agora, e o homem, inclusive, foi preso em flagrante com posse de arma e por ameaça a ex-mulher. Obrigado. Obrigado.